Como foi o seu primeiro contato com o inglês? Foi tranquilo ou foi traumatizante? Hoje eu trouxe uma convidada especial para a gente conversar sobre como garantir que as crianças tenham uma boa experiência com a segunda língua. Vamos conversar? Vem, vem, vem! Olá, eu sou a Bel e esse é o Conta Outra, um espaço onde a gente conversa sobre literatura infantil. E hoje eu trouxe uma convidada muito, muito, muito especial, que é a Dani, lá da Companhia Paulista de Teatro Bilingue. E eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Oi, Dani! Oi, Bel, tudo bem? Tudo bem! E aí? Estou super feliz pelo convite, muito obrigada por me convidar para estar aqui no seu canal, que é um canal tão bacana, com um monte de coisa divertida, legal e educativa. Fiquei muito honrada com esse convite e muito obrigada mesmo. Ai, que bom! Gostei muito de te achar por aí, Dani, porque acho que a gente, nós duas, trabalhamos com o ensino de inglês e com uma forma, acho que os nossos princípios são muito parecidos, né? De usar também o entretenimento e essa ideia de causar boas experiências nas crianças, que seja prazeroso e gostoso. Achei muito, muito legal que a gente conseguiu se achar aí no mundo das internets. E vamos conversar, vamos ter muita coisa boa por aí. É verdade, a internet possibilita que a gente que está um pouco longe acabe se encontrando, né? E essa coisa, assim, da conexão de ideias, ela é muito interessante, né? Eu acredito muito que a gente vai encontrando as pessoas e as pessoas vão nos encontrando por essa proximidade, né? De pensamento, de linguagem. Acho que é assim que as coisas vão acontecendo. Mas então, Dani, conta um pouquinho de ti. Quem é você? Quem é a companhia? Eu sou a Daniele, Daniele Andrade. Eu sou psicóloga. Eu sou especialista em negócios do entretenimento. Essa foi a minha pós-graduação. E eu sou educadora bilingue há mais de 11 anos. Então, eu sempre trabalhei muito com o ensino de inglês. Daqui a pouquinho eu vou contar como que isso tudo aconteceu. Mas, mais do que isso, eu sempre fui muito envolvida na área das artes. Então, desde criança, desde os 9 anos de idade, eu sempre estive muito envolvida com música, tocando piano, tocando violão. E no palco também, porque o meu pai era artista. Meu pai era desenhista, tocava piano. Ele era ator, era diretor do teatro. Então, eu estava sempre junto com ele nos palcos. E acabei entrando nessa área também da música. Então, eu componho músicas, inclusive, para os espetáculos. E a companhia, na verdade, a Companhia Paulista de Teatro Bilingue, nasceu de uma casualidade, uma coincidência. Eu sempre dei aula de inglês, principalmente depois do intercâmbio que eu fiz para Ohio, nos Estados Unidos. Eu já estudava inglês, já gostava muito. Mas eu comecei a dar aula depois disso. E que eu já estava no finalzinho da faculdade. E aí, comecei a me embranhar por essa área. E comecei a dar aula em escola de idioma, em escola regular, escola bilíngue e aula particular. Enfim, várias modalidades. E nessa descoberta da aula de inglês, sempre gostei muito de dar aula para criança. Eu dava aula para adulto também. E eu descobri, que acho que é uma descoberta que todo professor faz, que tem gente que tem muita dificuldade no inglês, tem muitas barreiras. Muitas coisas que, na verdade, a pessoa até sabe. Ela sabe palavras, sabe vocabulário, sabe a regra gramatical. Mas na hora de colocar para fora, é muito difícil. E essas barreiras têm mais a ver com questões psicológicas do que com problemas na linguagem. E aí, comecei a usar algumas técnicas teatrais para poder fazer com que as pessoas se sentissem mais confortáveis. Para que aquele momento da aula fosse um momento mais leve, mais divertido. E acabou dando muito certo. E aí, comecei a fazer isso dentro das escolas, dando oficina de teatro em inglês. E as escolas começaram a me perguntar, Dani, você tem uma peça de teatro em inglês para a gente levar os alunos? E aí, eu falava, tem um storytelling, posso contar uma história, pode ser? E elas insistiram na peça, tanto que surgiu a primeira peça. E aí, a gente foi fazendo, todos os anos, uma peça diferente. Guiando contações de histórias e muitas outras coisas também que foram surgindo na companhia. E hoje, esse ano, a gente faz cinco anos de assistência. E com quase 30 pessoas na equipe. Então, cresceu de uma forma que eu nem esperava, mas que acabou dando muito certo. E eu acho que dá certo, porque a gente tem esse temperinho, sabe? Do entretenimento, com a educação, com a aprendizagem. E a gente sempre se diverte muito fazendo. Então, quando a gente gosta de alguma coisa, faz aquilo com prazer, com alegria. As pessoas percebem aquilo e falam, nossa, acho que isso é legal. Acho que inglês pode ser legal. Acho que inglês não pode ser tão difícil assim. Porque isso não é uma coisa tão comum, né? Assim, hoje, atualmente, se trabalha muito com inglês. Já há mais tempo, né? Mas cada vez está mais popular o inglês para as crianças. Nessa pegada, nessa abordagem mais lúdica, mais divertida. Mas comigo, em sala de aula, era muito frequente eu ia entregar as crianças, assim, para os pais. E aí, falar alguma coisa em inglês com os pais. E aí, os pais dão, assim, uma congelada, né? Que não... Justamente por isso que tu falou, dessa questão de não conseguir, assim, de ser coisa mais até psicológica mesmo, né? Porque aí, quando eu conversava com alguns, eles falavam, Ai, não, mas é que lá no início era tão difícil na escola e no ensino médio. Ah, sei lá, muito tempo atrás. Mas ainda hoje tem... Ainda existe, né? Esse inglês mais difícil nas escolas. Mas como é importante essa questão da experiência, né? Como isso influencia no aprendizado e na desenvoltura mesmo dos adultos, das crianças, de todo mundo. É, e eu falo uma coisa que você falou da experiência, né? Lá na companhia, a gente tem várias frentes, né? Então, nós temos os espetáculos musicais que tem grande porte. Então, tem um cenário de três metros de altura. Eu preciso de um palco grande. Tem oito atores em cena. Tem uma equipe de contrais. E quantas pessoas assistem, assim? Qual é o público? A gente acaba fazendo apresentações fechadas para as escolas, né? Então, a gente convida as escolas para virem num dia determinado, marcado. E elas vêm e assistem. E aí, depende muito do dia. Tem escola que prefere fazer uma sessão só para ela. Então, a gente tem sessão com 50 alunos, com 100 alunos. A gente já teve sessão com 700 pessoas. Nossa! E foi em Curitiba. Aliás, a gente foi na Curitiba. Ah, que legal! E foi uma viagem incrível. A gente já foi para o Maceió. A gente já foi para Goiás. Para Catalão. Goiás. E foi também um público super grande. Então, a gente tem feito viagens também, né? E é muito legal a gente poder receber públicos diferentes. Mas eu sempre falo que a gente não faz teatro. A gente faz teatro em inglês. Sim, a gente faz teatro. A gente propõe uma experiência emocional positiva com a língua. Porque eles vão chegar lá e vão assistir um espetáculo totalmente em inglês. E pode ser que eles não entendam tudo, pode ser que não sejam totalmente fluentes. Mas o teatro possibilita um contato diferente, porque ele é muito visual, ele é muito auditivo, né? Então tem as músicas, tem as próprias expressões dos atores que ajudam nessa absorção da língua, né? E eu trago isso um pouco para os storytelling também, né? Quando as crianças ainda não são fluentes, ainda não sabem. Você fala uma palavra em inglês, você não precisa necessariamente traduzir aquela palavra. Mas se você conseguir fazer nessas expressões, ou usar um prop, ou uma imagem. Você consegue fazer com que a pessoa entenda, sem precisar falar o que é em português, né? Então esses recursos são muito legais. E a experiência emocional positiva é isso. Você vai ter um outro contato com a língua. Porque o teatro, ele é diferente do vídeo, porque ele é vivo, né? Ele está ali acontecendo ao vivo. E é uma experiência muito diferente. E as pessoas saem de lá emocionadas, às vezes. Ou riem bastante. E essa questão de mexer com a emoção é o que faz a gente aprender mais. A gente lembrar da experiência, né? Quando a gente lembra daquilo, aquilo fica, né? Então essa é a nossa missão, a nossa proposta, né? Causar essa experiência. Até enquanto tu estava falando, eu fui lembrando que esse ano, nas férias, né? No verão, eu fui para Buenos Aires. E aí a gente conseguiu assistir um musical. Que era um musical de lá mesmo, assim. Não era para turista, era uma programação local. E eu nunca tinha ido num musical, assim, uau! Acho que nada de musical, nunca tinha assistido. E foi muito legal. Claro, não falo espanhol. A gente viaja para lugares que falam espanhol. Porque a gente é corajoso, assim, né? A gente acha que vai lá no Portunhol e tal. Mas foi muito, muito, muito legal, assim. E, de fato, foi uma experiência que eu não vou esquecer. E teve algumas palavras que eu demorei, 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 assim, durante a história para conseguir entender, tá, mas o que que era? Era o que? Era a bijeteira e a bagena embalsamada. Eram duas coisas que tinha, assim, na história. E aí eles falavam, falavam, falavam. E era aquela coisa mágica. Era cenário que entra, cenário que sai. E aí, depois de um tempo... Ah, bijeteira! É tipo uma niqueleira, uma carteira. Ah! Nunca mais vou esquecer, né? Uma experiência realmente... É, olha que legal. Realmente, uau! Com outra língua. Então... E essa coisa da repetição, né? Ah, é legal essa sua experiência, né? Com o espanhol, que o espanhol também é muito diferente do português, né? A gente acha que vai lá, sabe falar e não entende nada. É, entender a gente até entende, mas falar é outro esquema. É, então, isso é muito legal, porque as escolas me perguntam, né? Ah, meus alunos não são fluentes. Meus alunos são... Acabaram de começar a aprender inglês, eles não vão entender. Aí eu falo, né? Explico. É uma experiência que eles não vão esquecer. E eles vão conseguir entender a história a partir de todos esses elementos, que é a música, que é a dança, que é o canto ao vivo, que são os próprios personagens caracterizados, né? A ação, a ação fala muito, né? E essa coisa da conversa com a plateia, porque em alguns momentos a gente gosta muito de fazer essa interação com a plateia, porque a criança adora participar, né? Então, de proporcionar vocabulário simples que eles possam responder. isso ou isso, aquilo ou aquilo, né? E de alguma forma interagir. Então, isso é muito legal. Então, com certeza. Eu queria te perguntar um pouquinho como foi... Antes tu falou, né? Da tua experiência de trabalho com o inglês. Mas quanto foi que tu aprendeu, assim? Que tu começou a falar desde pequenininha? Como que foi isso? A minha história com o inglês é muito especial, porque o meu avô era professor de inglês. Ele aprendeu inglês junto com os missionários americanos que vieram pra cá, pra São Paulo, né? E encontraram ele na rua e começaram a conversar com ele. E aí meu avô começou a seguir os missionários, eu ficar com ele e acabou aprendendo inglês. E depois começou a ensinar, né? E ele tinha um sotaque muito parecido com o americano. Ninguém falava que ele era brasileiro, porque ele viveu, assim, intensamente, desde pequeno, né? Com americanos. Então, já comecei aí a ter uma herança, né? De alguém super importante na minha família, que era meu avô. E que falava muito bem inglês. E, quando eu nasci, a minha mãe dava aula. Ela teve aula com o meu avô. E ela começou a dar aula de inglês também nas empresas. Ela dava muita aula de inglês. Então, dentro de casa, já tinha uma coisa, assim, com o inglês, né? Então, sempre tava por ali. Sim, já tinha todo o vínculo emocional, afetivo ali da família. Era uma coisa que se usava, né? Isso, com certeza. Sim, mas também era uma coisa meio avessa, assim, sabe? Porque eu não aprendia inglês com a minha mãe. Inclusive, teve um tempo, que eu tinha uns 9, 10 anos, que minha mãe começou a ensinar inglês pra mim e pro meu pai. Só que eu não entendia nada. Eu ficava brava, não gostava, não queria. E ficava muito irritada. E não conseguia, né? Acho que também não era muito pra minha idade aquilo que ela tava fazendo, porque eu tava acompanhando a aula com o meu pai, né? E aí, na escola, quando eu morava em Curitiba, tinha aula de alemão. Então, eu aprendi alemão. Inglês também, mas alemão era mais forte. Hoje eu não falo alemão, tá, gente? Isso daí foi há muitos anos atrás. E já esqueci tudo. Mas tinha muito esse foco no alemão. Teve um dia que uma colega, era da igreja, ela tinha uma sobrinha da minha idade, uma colega dos meus pais. Tinha uma sobrinha, uma amiga, né? Tinha uma sobrinha que era da minha idade. E ela foi passar as férias de julho lá na casa deles. E a gente era muito próximo, né? E eu acabei conhecendo essa garota, que é a Juliana. E ela gostava muito de uma banda... Você vai rir de mim, mas a gente chama Backstreet Boys. Ela gostava muito de Backstreet Boys. E ela não era de Curitiba, ela tinha, na cidade de São Paulo, umas fitas com cassetes gravadas das músicas. E a gente ficou, naquele mês de julho, muito juntas. E a gente só ouvia Backstreet Boys. E ela me apresentou essa banda, porque eu não conhecia. E eu fiquei fissurada em Backstreet Boys. Só que eu não entendia o que eles falavam. E ela cantava as músicas e cantava. E eu falava, mas o que eles estão falando? Eu quero cantar junto, é legal. E eu comecei a me interessar por saber o que eles estavam querendo dizer. O que aquelas músicas estavam querendo dizer. E no final das férias, ela deixou comigo a fita cassete. Ela falou, pode ficar, porque eu tenho um CD. Eu ouço em casa. E aí, aquela fita cassete ficou comigo. E eu comecei a ouvir, comecei a procurar. Comecei a tentar encontrar as letras das músicas. E aí, eu fui atrás, eu comprei o CD. Virei super fã. Virei tão fã, Bel, que alguns anos atrás... Assim, eu tinha uns 10, 11 anos na época. Até uns 12 anos, eu era super fã de Backstreet Boys. Depois que você vira adolescente, você larga. E eu fui ser fã de outras bandas. Mas, aquele momento da minha pré-adolescência foi tão forte, que eu ia atrás de todas as reportagens e ficava, assim, procurando um monte de coisa. Revistas? Aquelas revistas. Aquelas revistas, né? Que tinham com as fotos. Poster. Uma coleção total de fã, né? Fã. Super fã. Entrei no fã clube. Então, todas essas coisas. Uau. E aí, isso acabou acontecendo. Mas, foi uma experiência que eu tive com o inglês muito forte. Porque, naquela época, eu queria aprender inglês pra poder falar com eles. Então, eu queria mandar e-mail pra eles. Tava começando aquele negócio. É. E eu queria muito, assim, entrar em contato, de alguma forma. Falar, eu sou muito fã de você. Aquela coisa de fã, né? E eu tinha uns 10, 11 anos. E eu tinha uma outra amiga, que tinha uma irmã mais velha. Que achava muito engraçado tudo isso, né? E aí, um dia, eu falei com essa outra amiga, que era da Maris. Que ela morava em Curitiba comigo, junto. E a gente também gostava muito. Eu compartilhava com ela todos os meus devaneios sobre encontrá-los um dia. E falar com eles. E ir no show, não sei o que. E aí, a gente decidiu mandar um e-mail pra eles. E a gente escreveu o e-mail com o nosso inglês. Ótimo, né? Que era quase zero. Então, o inglês entrou, assim, com essa vontade de querer falar com alguém que eu gostava muito. Alguém que tinha um valor emocional muito forte. Aí, depois de alguns anos, eu fui no show deles. No primeiro show que eles vieram aqui. E foi um presente da minha tia, porque ela sabia que eu amava eles. E foi muito legal, porque eu fiquei bem próxima do palco. Alguns anos depois, já na faculdade, eles vieram de novo e fizeram aquele show flashback, sabe? Que a gente fala, nossa, lembrando da minha infância. E foi muito legal. Tá, 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 tá. Essa história ainda vai longe. E vocês não podem perder, porque ela é muito boa. Então, semana que vem, a gente continua essa conversa. Tchau! Tchau!